O assunto hoje é o IGTV ou IGTV ou ainda IGTV. Eu não sei como que você está chamando essa nova ferramenta do Instagram, mas esse é o assunto hoje. E eu vou te falar 10 coisas sobre o IGTV. Uma delas ninguém falou até agora. Eu vi praticamente todos os vídeos sobre a ferramenta, já estou usando, testei e teve uma coisa que ninguém falou. E pra mim é uma das coisas mais revolucionárias que o Instagram já fez. Então fica comigo, 10 coisas sobre o IGTV. Bom, a primeira coisa, todo mundo já está falando. O YouTube vai acabar? O IGTV vai substituir o YouTube agora? É o fim do YouTube? Eu particularmente acredito que não. São ferramentas que vão se comportar de maneira diferente, embora sejam parecidas. Mas isso só o tempo vai dizer. Número 2, os vídeos para o IGTV são no formato vertical. Então não tem como você colocar um vídeo horizontal direto no IGTV. Você precisa produzir um conteúdo na vertical. Ou ainda usar algum aplicativo ou algum programa de edição de vídeo para transformar o teu vídeo em vertical. Ou ainda, como algumas pessoas estão fazendo, aplicativos e ferramentas que você deixa o seu vídeo horizontal, mas ele conta um espaço em cima ou um espaço embaixo para poder ficar num formato final, que é o formato vertical. Uma outra diferença clássica do IGTV é que você não pode gravar um vídeo na hora. Ele não tem a função gravar. Você já tem que ter gravado isso antes para subir o seu vídeo. Ponto número 3, os vídeos são de 15 segundos até 1 hora. O meu está habilitado para 10 minutos. Eu conheço muita gente que está para 10 minutos ainda. Eu acho que a ferramenta vai se atualizar, vai modificando, talvez para um perfil muito maior, seja disponibilizado 1 hora. Mas a promessa é essa, vídeos de até 1 hora. Ponto número 4, isso é muito legal, coisa que o Instagram nunca teve, YouTube tem. Agora o Instagram tem nesse IGTV. Você pode controlar o vídeo. Então você pode voltar, se você perder uma palavrinha. Você pode correr, se você não está mais interessado em ver todo aquele conteúdo daquela maneira como está sendo oferecido para você. Isso é muito legal, porque hoje no Instagram, se você perde um trechinho do vídeo de 1 minuto, tem que esperar ele acabar e ver de novo. Ou subir a tela, descer a tela, atualizar, sair e voltar para poder ver o vídeo. E ainda assim, se você perder uma coisinha do final, você tem que assistir tudo de novo até chegar naquele ponto. Isso é muito legal do IGTV. Você pode andar com a timeline do vídeo. Quinta coisa sobre o IGTV. Estão falando que por enquanto não é possível monetizar. Você não pode anunciar e não aparece anúncio para você. Mas, como toda ferramenta que começa gratuita, depois de um tempo, começam a aparecer os anúncios. Google está aí para provar isso, Facebook, YouTube e tantas outras ferramentas. Então, por enquanto, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não pode anunciar e não é possível monetizar no IGTV. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Ponto 6. Você pode curtir, comentar e mandar via direct. Isso é muito legal, porque no Stories você não podia fazer isso. No Stories você mandava e ia só para a pessoa. Agora o seu comentário, o seu curtir, fica ali público. Isso é muito bacana, porque mostra inclusive uma interação, uma mistura entre Stories e o feed de notícias que já era do Instagram. Ponto 7. Por enquanto, você só pode buscar por canais. Então, você vai ali na busca do seu IGTV, você vê que ele oferece canais. Mas o Instagram também era assim. Antes era só busca por canais. Depois por hashtag, depois por localização, por página, enfim. Eu acredito que isso vai mudar e em pouquíssimo tempo você vai poder buscar por hashtags também, dentro do IGTV, por canal... Mas eu acredito que isso seja por pouco tempo. Em breve, você vai poder buscar de todas as maneiras dentro do IGTV, assim como pode no próprio Instagram. Ponto número 8. E aqui tem para mim a grande sacada. Mediante os meus estudos, o que eu vi sobre o Instagram é o que eu acho que fez a grande diferença para que eles pudessem lançar essa ferramenta. Você pode agora, quando você faz o Stories, você pode mandar um link direto para o seu canal do IGTV. E por que eu acho isso tão poderoso? Antes você podia mandar um link. Quem tem mais de 10 mil seguidores, pode mandar um link externo do Stories. Então, por exemplo, eu colocava um vídeo da minha banda tocando, de 15 segundos, e falava... Galera, arrasta a tela para cima para ver o vídeo completo. E eu mandava para onde? Para o YouTube. Mas o YouTube não é do Instagram. Ao meu ver, o que que acontecia? Eu estou no Instagram, estou dando o meu tempo para a ferramenta. E hoje a ferramenta é o Instagram, monetiza, vende anúncios. E o pessoal ganha dinheiro ali dentro. E aí, de repente, eu vou ver o Stories e aí arrasto a tela para cima e vou parar no YouTube. E ali eu vejo um vídeo, um clipe, uma palestra, seja lá o que for. Quando eu estou no YouTube, você vê uma coisa, sugere outra, você vê outra. Aí você foi parar lá para ver uma receita de pão de queijo. Daqui a pouco você está vendo um vídeo de uma formiga comendo elefante. Aí, do nada, você vê como que os elefantes trocam de pele no inverno do... Entendeu? Você acaba vendo um monte de coisa e no final nem lembra onde estava. Na verdade, aonde você estava? No Instagram. O que aconteceu com isso? O Instagram, ele tem a sua atenção. Só que quando você vai para o YouTube, quem retém a sua atenção? O YouTube. Então, o Instagram estava perdendo para o YouTube. Eu imagino que as ferramentas do Instagram mediram isso e aí falaram... Poxa, a gente precisa dar um jeito de manter as pessoas aqui, de reter as pessoas. E quem trabalha com marketing digital, produtor de conteúdo, sabe disso. Você tem que chamar a atenção, depois você tem que reter a atenção da pessoa. Então, o Instagram estava pisando na bola com isso. Ou estava deixando dinheiro na mesa, como eu gosto de falar, e agora não está mais. E como eu disse, isso só para quem tem mais de 10 mil seguidores. Você vai clicar no cadeadinho e vai mandar ou para um link externo, pode ser para o seu site, para qualquer outro lugar. Ou agora ele oferece lá um link dentro do IGTV. Ou seja, você direciona a pessoa do seu Stories para o seu vídeo completo dentro do IGTV. Agora, pensa rapidão. Se você for um músico e tiver um clipe, você posta um pouquinho e fala... Veja o clipe completo dentro do IGTV. Arraste para cima. Se você tem receitas, trabalha com culinária, você mostra um pouquinho, mostra uma foto. E aí fala... Arraste para cima para ver a receita completa. Isso tudo dentro do Instagram. Então, é muito poderoso. Essa ferramenta é revolucionária. Ponto número 9. E aqui está o assunto que ninguém falou até agora. Pelo menos até a data que eu estou gravando e postando esse vídeo, ninguém falou sobre isso. E eu acho isso muito, muito, muito... Ia falar um palavrão? Pode falar um palavrão? Não. Foda. Veja bem. Você vai postar o seu vídeo no IGTV. Você coloca o teu título. Tem um limite de 75 caracteres que você pode colocar ali. E na descrição, você pode colocar arroba para marcar algum perfil. Isso você já podia no Instagram. Você pode colocar a hashtag. Você também já podia no Instagram. Agora, onde está o pulo do gato? Onde eu considerei a coisa mais sensacional do Instagram que a gente nunca teve. Até então, você não podia postar nenhum link de site clicável. Num post do Instagram. Você podia colocar lá na descrição, no perfil. Assim como você pode colocar o arroba e o hashtag clicável. Agora, você escreve um texto e você coloca o endereço do teu site. www.você.com.br E a pessoa clica na tela. Isso nunca existiu no Instagram. Então, você fazia um post antes. Vamos supor que você está divulgando um show. Você vai lá e coloca. Galera, vai ter show em tal lugar e tal. Clique aqui para comprar ingressos. Agora, você pode fazer isso. Você coloca o link para a pessoa clicar e abre a tela da compra de ingressos. Isso é muito legal. Isso é na descrição do seu vídeo. Então, pensa se você for um infoprodutor e trabalhar com conteúdo e quiser direcionar as pessoas com links, o quanto essa ferramenta é poderosa. Porque nunca existiu isso no Instagram. Você pode colocar um link para qualquer lugar. Imagina agora que você produz um e-book de repente e aí fala para a pessoa baixar o teu e-book. Antes, a pessoa tinha que copiar o link ou decorar o teu link para poder entrar no teu site e baixar o teu e-book. Ou então, você tinha que falar assim, link na bio. Só tinha que sair do seu post e ir lá no seu perfil para clicar no teu link. Agora não. Na descrição do teu vídeo, você coloca o teu link e ele é clicável. Eu achei isso sensacional. Muito massa. E por fim, número 10. Você pode selecionar agora uma miniatura para o teu vídeo. Igual o YouTube faz. Então, você sobe o teu vídeo e escolhe uma miniatura. Ou faz uma miniatura, faz uma arte legal para chamar a atenção. Nós sabemos a partir de vários estudos que a miniatura determina se a pessoa clica no teu vídeo ou não clica no teu vídeo. O título também faz diferença, claro. O título também faz diferença, claro, mas a miniatura influencia demais. E agora, com a concorrência pela atenção, a miniatura chama a atenção. Então, você vai lá, sobe um vídeo no seu IGTV, faz uma capinha massa para ele. Sabe aquelas capas que você vê, a pessoa está apontando para cá, apontando para lá, ou segurando alguma coisa aqui e depois você vai e escreve em cima e monta uma imagem? Isso é muito massa. Porque pela disputa da atenção no IGTV, vai sobressair e vai ganhar cliques quem fizer uma boa capinha, a não ser que o teu vídeo já tenha um bom momento que você queira captar para ser a sua miniatura. Bom, é isso então. Meu nome é Cassim, se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui, deixa teu comentário, ficou com alguma dúvida, comenta aqui no vídeo para eu responder para você também. Aproveita, se inscreva no canal, que eu posto vários tipos de conteúdos aqui também. Beleza? A gente se vê.